Salve galera do clãs, Bullet Nareco, mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, no vídeo anterior eu mostrei aqui todos os eventos, né, que saiu aqui, todas as emissões, né, do novo evento que saiu, né, dos motoqueiros. Se você não assistiu, vai estar passando o card aqui, é só você clicar, tá, e assistir o vídeo que você vai ver como que foi as missões iniciais, tá. Este vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como que faz para estar conseguindo mais desses pets aqui, né, desses emblemas aqui para a gente poder estar abrindo esta caixa, tá. A gente precisa dessa certa quantidade aqui e no vídeo anterior a gente conseguiu dois de um e três de outro. São cinco horas para a gente poder estar esperando o mapa resetar lá, né, e conseguir mais desses recursos. Eu ainda não fui no bunker, estou esperando resetar alguns mapas ali para ver se está dropando lá na caixa. Acredito que não, tá galera, vai ser só nesses eventos mesmo, né. E eu vou estar utilizando aqui a ração seca, tá, para a gente poder estar coletando para estar utilizando três vezes, né, a cada cinco horas. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês se está ou não valendo a pena utilizar esse recurso. Certo, e aqui, mano, eu já deixei passar uma hora, que coisa chata, mas aí tudo bem. Vamos utilizar aqui a ração seca, vamos ver quantas que vai utilizar. Ah, são três. Ó, a gente conseguiu dois, fora os outros recursos assim também normais, né, não mostrou quantas rações utilizava ali. Vamos colocar aqui em repetir. Certo, e repetir. Certo, então conseguimos essas recompensas aqui na primeira farmada. E o bom, galera, nossa, cara, eles arrumaram isso. Porque toda vez que a gente utilizava isso daqui, o tempo do mapa ele resetava, lembra, galera? O tempo do mapa ele resetava. Tipo, ele voltava para cinco horas, então eles corrigiram isso, já foi um ponto positivo aí. Gostei. Beleza? Agora vamos colocar aqui para a gente poder estar vendo aí as recompensas que a gente conseguiu, tá? Dos latinhos de cervejas. E dan. Coisas bem, tipo, iniciais mesmo. E foi a quantidade que a gente conseguiu, ó, sete. Utilizando, a gente foi no evento lá, veio sete de cada, galera. Ó lá. Eu indo lá neste evento, a gente conseguiu aí mais cinco horas, certo? O evento lá que a gente fez no vídeo anterior, conseguiu uma certa quantidade. Fazendo a coleta automática, a gente já conseguiu mais. Totalizando sete. Então, quando liberar de novo, mas depois dessas quatro horas, se a gente for lá, vamos ver se vai ser mais ou menos esse mesmo naipe. Então, para a gente poder estar utilizando uma caixa, pelas minhas contas aqui, vai dar mais ou menos uns três dias, né, mano? Para mais. Três dias para mais, tá? Isso utilizando a ração seca. Se não for utilizar a ração seca, e se for só aqui que a gente consegue esses pontos, né? Não sei se vai melhorar, se vai ter alguma outra coisa, se for só isso mesmo, é assim que vai funcionar, tá, galera? Depois a gente vai pesquisar aqui para ver se tem algum outro local dropando esses itens aqui, beleza? E comenta aí o que vocês acharam. Se caso, dropou em algum outro local, aonde que foi o local que você encontrou, tá, galera? Deixe nos comentários que a seção de comentários é exclusividade para isso. Para a gente estar trocando ideia e debatendo sobre o jogo. Uma área muito importante no qual todos nós aí podemos estar dialogando, né? Tirando as nossas dúvidas. E se você tem alguma dúvida que não foi respondida aí no vídeo, talvez você possa estar encontrando aí na descrição que algum ou outro inscrito, né, escreveu aí e relatou para a gente. Beleza, galera? Então, conto muito aí com o seu apoio, compartilhe com o seu amigo, se inscreva no canal, deixe o like para fortalecer o vídeo. Um grande abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho